A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que ter uma olhada. Eu tenho que ter uma olhada. Olha. endeavors 1 corb sugar, 1 glass sugar, 1 glass oil, this is o glass na lalandiskite Obrigado. Colocon. 1 spoon baking powder. 5 eggs. 5 eggs. 1 spoon. 1 spoon. 1 spoon. E aí, 5 coube se a... 5 coube... 5... 5... 5 glas na... Floor. 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 Do you want anything more? E assim ficou pronto. Ok. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 E aí